As praças do centro de Teresina vão passar a ser fechadas durante a noite. A medida é uma decisão da Prefeitura da cidade. Inicialmente, a mudança vai ser implantada nas praças Marechal Deodoro, da Costa e Silva e Saraiva. O principal objetivo da Prefeitura com o fechamento das praças é evitar os atos de vandalismo, o uso de drogas e a prostituição. Além de fechadas, as praças vão ficar guarnecidas por seguranças particulares durante a noite. Segundo a Assistência Militar do Município, o fechamento começa a partir do mês de janeiro de 2011. O objetivo é evitar o vandalismo, os meliantes, o usar de droga, a prostituição e conservar o patrimônio público. Em 2011, faça um download de tudo o que faz você feliz. Cidadeverde.com 24 horas de jornalismo e de boas energias.